Há muitos anos o senhor acompanha os negócios que envolvem frete, custo de produção e mistura de adubo. Este ano é um ano atípico? Subiu muito o frete? E subiu exatamente no momento da entrega do fertilizante. Os meses de maior volume de entrega de fertilizante são exatamente agosto, setembro, outubro, são os picos de entrega de fertilizantes e foi exatamente isso que coincidiu com essa... Então vai afetar efetivamente o custo de produção de fertilizantes. Agora o que trouxe essa alta para o custo do frete? Foi realmente a falta de caminhões? O que ocorreu? Não é falta de caminhão, mas é que o caminhão que descia com o grão para... Houve uma redução desse caminhão descendo para o principal porto, que é o porto de Paranaguá, que é a principal entrada de fertilizantes aqui no Brasil, que daí vai para Mato Grosso, para o Paraná, são os estados, Goiás, para o Centro-Oeste, são os estados que mais consomem fertilizantes. Então esta descida menor de caminhões está afetando a volta dos fertilizantes, está criando esse problema. Porque a indústria aproveita a vinda do caminhão para o porto para, na volta, trazer fertilizantes. E este ano foi bem menor o valor. Bem menor. Então, como desceu menos caminhão, a indústria tinha... Houve uma concorrência maior porque precisava subir os fertilizantes. Todas as indústrias vão demandar esse transporte. É natural que o transporte tenha subido. O caminhoneiro subiu esse valor. Agora a alta foi bem acentuada, né? Chega a passar de 40%? Chega. Tem casos de 30%, 35%, mas tem regiões que atingiram 50%. Quer dizer, então, podemos considerar em um valor de 40% a 45% no custo do frete. Do porto até a planta do misturador. E agora, com esse aumento do diesel recente agora, que saiu no início do mês, a situação agrava mais um pouquinho? É que com esta margem que o motorista está tendo, que o caminhoneiro está tendo, a companhia de transporte, é possível que já tenha coberto este valor. Mas tudo isso vai depender da demanda e da procura. Quer dizer, se houver... Continuar essa demanda aquecida como está, efetivamente, isso vai pesar ainda mais nessa perspectiva. A associação que o senhor dirige tem alguns números interessantes. Em média, o frete representa de 7% até, no máximo, 20% do custo da produção do adoro. No custo de produção, exatamente. No custo de produção, não é no preço final. Não é no preço final, no custo de produção. Exato. Agora, isso já altera o custo final para o produtor rural? Ah, com certeza. Isso daí afeta. O que acontece é, aquele agricultor que adquiriu o seu fertilizante, antes dessa perspectiva, que ele comprou o fertilizante, dois meses, três meses atrás, efetivamente, a indústria vai cumprir aquilo, como ela faz tradicionalmente, vai entregar naquele valor e vai arcar ela com esse custo. Com as diferenças. Agora, aquele agricultor que deixou para a última hora, efetivamente, vai arcar com esse custo. Esse custo um pouco mais. Provavelmente, pagará um pouco mais, está certo? Agora, tivemos a alta recente dos custos combustíveis, o petróleo está subindo, e isso deve provocar mais um ajuste nos próximos meses no preço do frete. Já a expectativa é de que o petróleo suba de preço a um movimento no mercado internacional. Como dependemos muito de caminhão, eu pergunto, a indústria já espera uma alta nos custos de frete? Porque depois tem o frete que traz da planta até o produtor, até o distribuidor. Isso já está alterando a ponto de preocupar as indústrias de adubos? Na medida em que isso vai sendo previsto, quer dizer, preocupar, preocupa, mas você está com isso calculado dentro da sua tabela de preço. O agricultor provavelmente vai pagar alguma coisa a mais. Precisaria acrescentar que também, em função desse aumento do preço de petróleo e outras coisas, houve um aumento no preço do transporte internacional, transporte marítimo, hoje, da mercadoria, que sai do Canadá, da Europa, da China, coisa, para o Brasil, também sofreu um incremento, sofreu um aumento, que também vai pesar em cima do preço do fertilizador. E no custo para o produtor vai subir um pouco. Com certeza. Já é de se esperar isso. Já é de se esperar. A perspectiva, quando falamos de frete, frete é um item importante, como o senhor comentou agora, no custo de produção. Varia de 7% a 20% e dependendo da distância da indústria, o problema é mais grave ou piora a situação, como se diz. Piora a situação. Olhando o custo de transporte nos últimos anos, o senhor diria que o transporte tende a pesar cada vez mais no custo do adubo? Esta é a tendência. Tem acontecido isso, tem havido um peso maior do transporte no custo final do fertilizador. Não há perspectiva de barateamento no custo do transporte, mesmo com algumas ferrovias em construção. Como o senhor olha para o futuro? O senhor está há muitos anos já no setor. Dependíamos 100% de caminhão. Hoje estamos tentando diminuir a dependência do caminhão. Olhando para frente, o que o senhor diria? Olha, o que está acontecendo no Brasil, independente do custo de transporte e tal, o setor do agronegócio tem tido uma saúde financeira bastante... A rentabilidade tem sido... Não tem se assistido isso há muitos anos. Atualmente a situação é muito melhor. Então isso tem feito um crescimento vegetativo muito grande no consumo de fertilizantes. Se nós pegarmos, em 2014, com o ano recorde de entrega de fertilizantes, entregou 32,2 milhões de toneladas. Este ano nós não vamos nos assustar se não entregávamos 33 milhões de toneladas. Então, esse raciocínio mais comprido é exatamente porque, mesmo que venha uma estrada de ferro, alguma coisa ajudar, mas é relativamente pequena essa ajuda. Nós vamos continuar dependendo do transporte rodoviário, do transporte terrestre, de uma forma muito intensa. Então, não vejo que possa trazer... No curto prazo? Não, mesmo que venha alguma coisa melhorar, mas não é o... Não resolve o problema. Não, não vai. Ainda é caro transportar adubo, tanto para a produção do adubo, vindo do porto para a planta... O adubo para entregar. Para entregar também. O custo tende a crescer. No mínimo é para permanecer. E isso é sazonal também. Nós precisamos lembrar, nós temos um período grande de entrega, no primeiro semestre tem uma entrega de safrinha, que é sazonal, tem uns meses de entrega, e no segundo semestre a entrega de safra de verão, que efetivamente é o grande volume, setembro, como nós falamos, agosto, setembro, outubro. Isso, a tendência é essa demanda muito grande no preço do frete. Bom, o CPEA, através do seu grupo de pesquisa em logística, a Exalc Log, tem informações muito interessantes. Segundo a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a rota entre Porto de Paranaguai e Rio Verde, em Goiás, por exemplo, onde há unidade de mistura de duas grandes empresas brasileiras, o valor médio passou de R$ 202,00 por tonelada. Isso de fertilizantes transportados somente no mês de outubro, né? No ano passado, estava na faixa de R$ 134,00. Esse aumento, ele é um aumento bem acentuado, não? Esses números batem com a pesquisa da AMA. Exatamente com esse valor. Exatamente esse valor e para várias regiões. Nós temos, na região de Minas Gerais, ali também em torno de Uberaba, que é aonde tem um polo produtor de fertilizantes muito grande, tanto para mistura como para matéria-prima, naquela região toda ali do triângulo. Também o valor do frete é o mesmo, nessa região de Goiás é o mesmo. Quer dizer, nós temos assistido a isso daí. Segundo a Exalc, a alta é superior a 51%. E em setembro foi pior ainda, hein? A alta chegou a 58% nos estudos da Exalc Log, né? Ano sobre ano. Ano sobre ano. Quer dizer, são pesquisadores que constataram essa alta acentuada nos fretes. E pesquisadores exentos, eles fazem só pesquisa, eles não têm nenhum vínculo com o comércio. Nenhum vínculo, nem com a indústria, nem com o comércio. Nem com o agricultor também. Exatou isso. Só constatam dados. E o senhor constatou isso também nos contatos com as indústrias na AMA. A perspectiva não é das melhores para o próximo ano. Se o petróleo sobe, sobe o custo de transporte. Agora, transporte internacional tende a melhorar lá na frente. Ou o senhor considera que vai no mesmo ritmo? Vai encarecendo e recuo no preço é difícil? Olha, o transporte internacional é um pouco difícil, porque ele depende muito exatamente do preço do petróleo aí. Quer dizer, na medida que o petróleo vai subindo de preço, quase como a tendência é da demanda internacional maior para tudo, para o transporte todo. Então, é isso que nós precisamos acompanhar. É um pouco difícil, um pouco cedo para a gente falar, mas não há tendência ou perspectiva de uma grande barça ou de qualquer coisa. Devemos manter do que está para cima. Quer dizer, é essa perspectiva em termos de transporte. Bom, você acaba de ouvir o Eduardo Florenci. Ele é diretor executivo da Associação dos Misturadores de Adubo no Brasil. Está há algumas décadas no mercado, conhece bem as dificuldades do setor. O custo de transporte pesa e pesa muito e cada vez mais no transporte de fertilizantes. O produtor rural deve ficar atento, porque não há perspectiva de baixa nesses custos. Portanto, a perspectiva é de algum preço a mais para adubo, independente do que ocorra no mercado internacional em relação aos produtos que se usam, são utilizados para fazer adubos no Brasil. Portanto, de olho no custo do frete, que isso influencia muito no planejamento do seu negócio. Passamos o recado, doutor Carlos? Acredito que sim. Eu acho que é essa a mensagem e é importante que o agricultor coloque isso na sua planilha de custos para ele poder fazer o trabalho dele e continuar fazendo esse trabalho excepcional que o setor do agronegócio tem feito, inclusive na balança de pagamento e nesses trabalhos que têm ajudado tanto a sociedade e nos ajudado nisso daí. Bom, agradeço mais uma vez Carlos Eduardo Florenci aqui. Vou agradecendo a entrevista. Voltamos ao programa.